Música Moça, a saudade dorme no fundo do coração Nasce de dentro do peito, não sabe direito qual é a razão A saudade quando chega, ela vem bem de mansinho Vem como quem não quer nada, é uma longa estrada que não tem caminho Lágrimas que correm no rosto, coisas que fazem chorar Já tive um grande amigo, hoje é meu inimigo e quer me derrotar Eu não sou bom capoeira, mas tremo pra onde acer Demonstrando capacidade, com simplicidade tenho que aprender Só quero saber direito, se alguém é perfeito é difícil encontrar Nesse mundo dá muitas voltas, quero um dia com você lutar Pois esse mundo é pequeno e qualquer veneno pode me matar E lhe digo que nesse mundo, Deus manda em tudo e a justiça ele faz E lhe digo que nesse mundo, Deus manda em tudo e a justiça ele faz Quero, quero, quero ver Quero ver tu balançar Quero, quero, quero ver Olha eu vim aqui, só pra te ver jogar Quero, quero, quero ver Quero ver tu balançar Quero, quero, quero ver Olha eu vim aqui, só pra te ver jogar Tá bom, macho Não faça isso não Não faça isso não Não faça isso não Não faça isso não Valeu Valeu Valeu